E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e estou fazendo esse vídeo aqui para a gente falar de diferenças que possam existir entre tarô e baralho cigano. Na verdade, o título do vídeo já é uma pergunta. Tarô e baralho cigano. Qual a diferença? Porque, na verdade, foi a pergunta que a Paula me enviou no Instagram. Ela perguntou se há alguma diferença, o que eu posso indicar. E aí eu respondi para a Paula, então, que faria um vídeo, porque fica mais fácil comentar sobre isso do que uma resposta escrita no Instagram, né? Então, vamos lá. Existe diferença? Na verdade, é o seguinte. Quando nós perguntamos se há alguma diferença entre tarô e baralho cigano, na verdade, quando nós perguntamos se há uma diferença entre duas coisas, significa que nós já estamos partindo de um ponto de comparação, entendendo que são coisas parecidas e querendo procurar uma diferença entre elas, né? No meu ponto de vista, essa é uma abordagem que não é a melhor para falar de tarô e baralho cigano. Por quê? Porque não são coisas parecidas que a gente vai comparar para ver o que é melhor ou o que pode ser mais indicado. São coisas diferentes, tá? São dois oráculos diferentes, duas estruturas diferentes, dois estudos diferentes. Existe o melhor? Não. Existe aquele que você possa ter mais afinidade, tá? De repente, há pessoas que vão ter uma preferência pelo tarô, tanto quanto pelo baralho cigano. Seja na hora de procurar uma consulta, né? Eu prefiro as cartas do baralho cigano, eu gosto de ver mais as cartas do baralho cigano, ou eu gosto de ver mais as cartas do tarô, ou se eu estou querendo estudar um oráculo, eu sinto uma atração maior pelo baralho cigano ou pelo tarô, tá? Não existe o melhor. Existe aquele com o qual você mais se afiniza, com o qual você sente uma sintonia energética para ter mais fluidez, tá? Eu achei interessante a gente comentar a respeito disso, justamente para, de repente, tirar uma dúvida, tanto da Paula quanto de uma série de pessoas, eu tenho certeza disso, que muita gente tem esse tipo de dúvida, né? Pessoas que vão procurar uma consulta ou que estão procurando um curso para fazer, né? O que dá para falar de uma diferença essencial? O tarô é um baralho mais complexo, né? É uma estrutura mais complexa. Logo, existe mais informação dentro do tarô do que dentro do baralho cigano. No estudo das cartas, tá? Então, você terá um estudo maior de tarô do que de baralho cigano. Eu acho que se dá para colocar uma diferença entre esses dois oráculos, seria essa, o baralho cigano. Um oráculo composto por um baralho de 36 cartas. Pronto, só isso, né? O tarô, um baralho composto por 78 cartas, que são divididas em 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, entre os quais estão cartas numeradas em 4 naipes e cartas da corte. Veja, só aí já dá para perceber que é mais informação. Então, é um estudo maior, tá? O que não significa que o baralho cigano não exija também o estudo, ok? Simplesmente é uma estrutura menor. Então, ali você consegue, de repente, de uma forma mais rápida, colocar em ação aquilo que você está aprendendo, certo? Mas os dois oráculos exigirão estudos. E para você saber qual é o melhor para você, eu acho que vai ser de acordo com experiências que você se proponha a fazer, né? E eu decidi falar a respeito disso também, justamente porque na escola virtual Lunação já temos um curso de baralho cigano, né? É um curso com as aulas já todas gravadas, no qual você pode se matricular e começar a assistir conforme o seu tempo disponível. Eu disponibilizei todo o curso lá, né? Então, você vê qual é o seu tempo, vai lá, assiste as aulas e tudo bem, né? E agora, no dia 10 de setembro, eu vou começar um curso de tarô, uma curso é bom, né? Vou começar um curso de tarô, uma turma, vai iniciar. É um curso completo, né? Geralmente, nós vemos por aí cursos separados, né? Tarô somente arcanos maiores, depois só arcanos menores. Nesses seis meses, a gente vai estudar o tarô completo, ok? Arcanos maiores, menores, informações a respeito do ofício de orapolista, métodos de leitura, formas pelas quais você pode usar as cartas, tudo isso fará parte do nosso estudo. Então, diferente do curso de baralho cigano, que já está na escola, esse curso de tarô não terá todas as aulas liberadas de uma vez, tá? Vai durar realmente seis meses. Serão colocadas na área do aluno duas aulas por semana e vai ficar lá. Então, aí sim, você assiste dentro da sua disponibilidade de tempo, não precisa ser na hora que a aula vai entrar, né? Mas, às terças e quintas à noite é quando eu vou colocar as aulas e vai ficar lá na área do aluno. Então, todo mundo que estiver matriculado vai acompanhar novas aulas a cada terça e quinta-feira. Vai durar seis meses esse estudo. Curso com certificado, tá? O baralho cigano tem certificado, o tarô também terá certificado. A diferença realmente dentro da escola virtual alunação comigo é essa. O baralho cigano você vai aprender de uma forma mais rápida, já tem todas as aulas liberadas. O tarô será mais acompanhado, tá? Serão seis meses com duas aulas liberadas por semana, suporte para dúvidas por e-mail e certificado de conclusão lá no final, tá, gente? Então, assim, eu acho que é realmente assim que a gente consegue falar se há uma diferença entre tarô e baralho cigano, né? Na verdade, eu acho que as pessoas criam esse ponto de comparação porque são oráculos que podem ser usados para a mesma finalidade, né? As mesmas perguntas que eu coloco para o baralho cigano, eu posso colocar para o tarô. Inclusive, eu posso usar ambos, os dois, né? Dentro de uma consulta. Assim como eu já fiz, né? Agora eu não estou com a agenda aberta porque eu estou com esse processo da organização dos cursos, né? Na escola virtual. Mas quem passou em consulta comigo sabe, né? Que eu faço dessa maneira. Eu abro o tarô, depois a gente trabalha também o baralho cigano, dentro do mesmo atendimento, tá? São oráculos que são compatíveis se você quiser usá-los juntos. Se você quiser usar só o tarô, perfeito também. Só o baralho cigano, perfeito também, tá? Ou você pode aprender os dois e começar a encontrar meios de desenvolver as suas próprias leituras. Essa é uma habilidade mesmo que a gente desenvolve, né? A capacidade interpretativa do oráculo com o tempo, estudo e prática, tá? E cada um encontra mais ou menos ali os seus próprios caminhos. Como é que você organiza o seu atendimento para as pessoas que de repente vão trabalhar com isso, né? Ou como é que você realiza as próprias leituras para quem prefere só usar o oráculo para si, né? Lá no seu cantinho e tudo certo. Claro que você tem todas essas possibilidades, tá? Então, eu não sei se faltou alguma coisa para falar. Eu também não queria, assim, fazer um vídeo muito longo, me aprofundar demais. É para dar um panorama geral, né? Entre tarô e baralho cigano. O que você precisa saber essencialmente, tá? E quem quiser estudar comigo, então, matrículas abertas para baralho cigano. Início imediato. Matrículas abertas também para o tarô. Essa turma vai começar no dia 10 de setembro e vai durar seis meses, tá? Segue o link da escola aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, me chama por e-mail. contato arroba alunação ponto com ou pode deixar um comentário aqui, né? Se de repente você comentar aqui no YouTube e por algum motivo eu não visualizar, então me manda um e-mail porque todos os dias, umas duas vezes por dia, eu acesso a caixa e eu vou lá e te respondo, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.